Bom dia pessoal, aula 9, pretendo que isso aqui sejam pipas, estou com uma caneta de assinar para riscar, só que ela é novinha a caneta, mas peraí, tem uma posição certa, agora sim, fazer a vareta do pipa, essa curvinha aqui é mais complicada, vamos ver, da vareta, não quer ir, é porque é porosa a tela e tinta fresca, então não risca, vamos dar um tempo e ver o que eu faço, então pessoal, fui pegar uma caneta mais grossa, mas tem que fazer com muita leveza para o risco sair fino, a gente só inventa, vou contornar esses pipinhas, eu uso uma batuta para apoiar a mão, eu achei que a pintura estava um pouco seca, eu encostei e vi que sujou a minha mão, e se eu fico mudando a mão para lá e para cá, eu levo uma cor para onde não tem que fazer. Pessoal, tudo isso é informação, vamos abrir essa raviola mais fiapos, para analisar ainda um tempo no vídeo. Pessoal, eu gostei, viu, desse resultado, mas eu vou colocar esse pipa encontrando aqui com o vaso, como se fosse uma flor que está indo bem longe, ó, isso, é isso aqui, agora vou pegar outro para fazer pipa também, esse amarelinho, tá, o amarelo mesmo que cortado, ele vai lá no vaso aqui assim, ó, por isso que a tela está nesta posição, por isso que eu passei para a plancheta de desenho, para poder mudar a tela à vontade, e para mim fazer um risco curvo é melhor na posição do compasso, porque se eu for fazer curvo assim, ó, é difícil, e aqui fica mais fácil, ó, vai passar atrás dessa florzinha ou pipa, sei lá, vamos lá, começa a desviar desse, e vai passar atrás dessa florzinha, e vai chegar lá no vaso, vamos ver, vamos ver, isso é um perigo, pegar a tinta fresquinha e estragar, né, começa a ficar muito solto aí, ó, é, isso aqui não pode errar não, tá, vamos analisar, olha, vocês podem opinar, viu, que está uma belezinha, olha, vou fazer o talo dessas duas flores aqui com caneta também, foi para isso que eu comprei a caneta ontem, muito bom, está muito fino, mas, vou tentar fazer ele mais grosso, atrás dessa, vamos ver se a tinta é fresca aqui, vamos ver se ele passa aqui, tá, vamos ver se a tinta é fresca aqui, vamos ver se ele passa aqui, tá, é isso, sabe que eu gostei, vamos ver se aqui agora, tá bom também, tá tremido, né, tá, 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 e aquele lá, aquele é outra pipa, vai ser outra pipa, tá, 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 tá Fazer uma linha curva nesta posição com a mão aqui é mais difícil, mas passa. O areta para ele, aí você é a rabiola, e a linha, aí é querer muito, deixa a linha né, os meus pipas voam com controle remoto, não precisa de linha, uuuh, essa é o caprichinho. Para cá e para cá, ai ai ai, tinta fresca, estraga a caneta viu William, estraga. Bom queridos, eu vou dar um tempo, vamos lá queridos, vamos destacar essas, é onde ele está indefinido, humm, se for tinta fresca. Então aqui ó, se eu sentir que parou a cor, eu tenho que correr no impacto da ponta da caneta. Vai ficar bonito em preto assim viu, é, eu vou fazer tudo em preto. Para quem quer aprender, são vídeos que não são shorts, depois eu faço um short dele. Vai ficar bonito, humm, vai ficar bonito. Tudo vai ser em preto. O tremidinho eu acho que vai passar. Aqui tem uma mudançazinha de cor ó, tem uns verdeadinha, eu vou dividir. Tchau. 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 Vou colocar uma pincelada aqui em azul, esse verdinho, aqui a raviola do Pipa. O artista, ele faz o que uma máquina fotográfica não encontra para registrar, ele inventa o que não tem, isso é arte, aqui tem uma mudançazinha de cor, eu não posso tremer, ele começa a ficar ousado, aí já viu. Bom, quando vocês forem usar essa caneta permanente, é aquela que a gente costuma assinar, a tinta tem que estar fresca, ou como eu falo besteira, a tinta tem que estar sequinha, sequinha. Então, lembrando que eu acabei de dizer, os artistas criam... cor, formas que uma máquina fotográfica, o smartphone, não encontra para registrar, não encontra pronto. E aí, o artista cria. Olha, essa caneta deu uma manchadinha na tinta. tá? Tá, olha, mas também aí, o vaso, eu quero que o vaso saia da tela. Só não pode cair, porque esse cair em quebra. faz bastante bobagem, mas não temos tanto assunto sério, e é muito chato todos os assuntos sérios, 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 e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, inventa. Você pode ter uns corinhos totais também, assim. As áreas muito pequenas podem ser enchidas, enchidas, tá certo? Enchidas, cheias. Cheias, tá certo. Cheias de cor preta. Ó, tinta fresca. Mas a gente tem a ideia, bate essa inspiração, e não quer saber de deixar para amanhã com a tinta fresca. Tinta fresca. De novo, falei bobagem, não é tinta fresca, com a tinta seca, seca, brilhante. Ó gente, falar errado assim, trocar é coisa de idade. Eu tô fácil, fácil de começar a trocar tudo. Já tá acontecendo muito. Ó, queridos, se vocês estão gostando dessa forma de fazer e conversar, então me dêem likes, façam comentários. Aqui tem uma forma aqui ó, aqui. Ela não combina com tudo o resto. Vamos cortar ela. Outra aqui. A intenção é embaralhar a vista de quem olha. Aí ele olha, fica tudo confuso, mas o olho gosta. Eu vou dar um tempo e vou continuar aqui assim, tá? Para o vídeo não ficar demasiadamente longo. Então vamos ver esse tempo. Queridos, eu pausei o vídeo, fui olhar de longe e achei que isso aqui tá morto. Eu não queria fazer riscos escuros aqui para não misturar e fazer o vaso sumir. Mas eu vou dar escuros aqui tudo. Quer ver? Vou pegar uma principal aqui. Quer ver? Desde que não saia da visão de vocês. É por aqui ó. Agora eu vou escolher essa, essa aqui. Se minha mão correr direto em cima da batuta, eu acho que dá certo. Ou vai de pouco. Vamos lá. Essa tinta aqui ó, essa área toda que eu cheguei agora aqui ó. Eu sei que está seca. É melhor ir aqui para lá? Vocês falaram que é melhor, então vamos lá né? Vocês sabem, vocês sabem que vocês, aqui não pedem não, aqui vocês mandam. Exagero né? É bem assim não? E esses tortos, essas falhas, como vai ficar? Isso vai ficar bonito com esse contorno preto. Isso vai ficar bonito, gente. Não é gente esse? Não é gente esse? Ah, isso? É dessa flor aqui. Mas eu vou fazer o... Hum. Ih, será que pegou tinta? Pegou tinta, hein? Fresca. Agora eu falei certo. Pegou a tinta fresca. Pegou a tinta fresca. Não era para fazer agora. Ali que eu pintei ontem. Aqui está seco. E isso vai ficar bonito, hein? O que vocês acham? Precisamente você fica assistindo e não abre a boca né? E eu fico falando sozinho. Tá certo isso? Tá né? Se tá, tá né? O que tá, tá é o que não tá, não tá. Eu tenho umas tiradas inteligentes. O que tá, tá. Mas o que não tá, não tá. É aqui que eu voltei né? Que ali assim tem uma tinta fresca. Não aguenta, né? Tem que... Tem que... Tem que... Tem que entrar na área de tinta seca. Põe nelas. Hum. Se hoje não coloquei música. É porque enquanto eu tô gravando o vídeo. A internet tá falhando. Vem. Depois some de novo. Isso vai ficar bonito, hein? Posso que vocês falem pra dentro de vocês mesmo que sim. Mas não fala pra mim. Pô, é fácil. É só comentar. Faça comentário. Ou o Fricote. Pô, me chama também. Pode chamar pelo meu nome. William. Ô William, tá ficando bonito sim. Aguenta aí, rapá. Eu acho que tá ficando bonito. Enquanto eu não trabalha, o cérebro tá livre e solto pra viajar. Isso demora, hein? Eu tenho tempo pra... Fazer. Dentro do vídeo. Todo mundo já sabe que o meu smartphone só vai até... 33 minutos e 40 segundos. Aí ele desliga. Começa outro vídeo por conta. Hum... Pôs isso aqui pra cima. Fazer esse. Tá bom. Então vai. E se eu acabar com essa caneta aqui nessa tela? O que importa é o resultado. Se eu pensar no custo da caneta... Cinco... Seis reais por aí. Vale a pena. É um custo baixo pro resultado. É bom eu olhar o tempo. Tenho que levantar. Subir aqui na cadeira que o smartphone tá bem alto. E bate a claridade do vidro no teto que eu tenho. 23 minutos. Tenho mais 10 minutos. Então nós vamos seguir. Aqui. Aqui. Pra fechar essa áreazinha. Olha, todos esses riscos foram feitos à mão livre. E o tremeiro mostra que é feito na mão artesanal. Tem que ser assim que tem que ser. Deira-me pra se usar. Ali em cima daqui a pouco. Nossa, cirrola... Que bem. Cirrola na rua William. Acho que italiano sabe o que é cirrola. Quanto italiano me entende assistindo aqui? Se nunca ouviram falar Ciro, eu vou lá Então é treino Eu vou Pra ver Mas querem saber A mesa Eu não vou fazer isso Ou é bom ficar tudo igual Eu acho que é bom fazer em tudo Eu nunca fiz um quadro assim Parei aqui, né Pra ir fazer lá Tá certo Aqui os riscos estão correndo Rápidos Opa Fafafafafobo De não vir pra cima de mim Não Não Muito bom aqui Mas vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Se tem uma coisa que eu não devo me meter, é cantar. Eu não tenho um dom, mas eu tenho o dom de pintar. Desde garoto. Eu tenho a dor de pintar, tenho muito ritmo quando danço, ritmo, eu invento os passos. Mas cantar, acho lindo, adoro, vejo. Ficou com inveja, vai? Olha que difícil. Eu não tenho inveja das coisas, mas cantar. Então, vamos bater num papo, né, pessoal? Vamos ver o tempo. 28? 28. Vamos até os 33? É isso mesmo? É. O que mais, o que mais, o que mais? Aproveitar. Aproveitar que o reloginho tá. Clique, clique, clique. Deixa eu ver essa área aqui. Essa área aqui tá, tá, tá. Só mesmo daqui a pouco. Esse pedacinho eu vou fazer, sim. Aí eu vou fazer. Aqui tem bastante servicinho, hein? Escolhe uma linha grande aqui, ó. Pra ser mais produtivo. Para aqui atrás. E se eu riscar só as verticais primeiro? Pode ser? Verticais porque o quadro está nessa posição. Se ele estiver na posição dele, Estas linhas que eu estou fazendo serão... Ah, pra quem sabe a filosofia toda? Só pra confundir pessoas? Falta um aqui. Ninguém viu? Ó. Aproveita e faz esses também. Ah, tempo. Agora o tempo é... O tempo agora... Vamos ver. Vou subir na cadeira. É. Trinta minutos. Vou pôr na posição esse quadro. E logo... E logo... Logo encerrar o vídeo, tá? E depois vem o dez. Não quero nem saber se são dez pedaços, né? Vou falar de um quadro. Trinta minutos. Trinta minutos. Quase trinta e um minutos. Uma boa analisada por vocês todos. Eu vou puxar ele um pouquinho para a esquerda. Eu tenho uns dois minutos para pedir que se inscrevam. Não aguento, né? Não aguento, né? Vou fazer mais um quadradinho aqui. É isso. Gente, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.